Manu e Maria começam a planejar o próprio negócio. Maria, eu também tava pensando que a gente vai precisar de alguém na parte administrativa. E quem seria? Então, eu tava pensando no Rodrigo. Ai, meu Rodrigo! Isso vai ter sopa no mel! Hoje. Você lembra daquela ideia da Maria, da gente abrir um negócio de comida e tal? Por que você não vem com a gente? A vida da gente.